Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos decorar este bolo lindo no tema mini rosa e eu vou fazer com vocês esse glow cake no topinho dele. Foi o bolo que eu fiz para o aniversário da minha filha de quatro anos que nós comemoramos aqui em família. Então vamos começar. Aqui eu tenho o meu corante vermelho morango. Se você não tiver rosa, você também pode utilizar uma gotinha de vermelho morango ou duas, no máximo, que ele já vai pigmentar o seu chantininho, tá bom? Então eu vejo que ainda não tá na textura que eu quero. Então a gente vai aqui, ó, texturizar o chantininho com um pouquinho de leite condensado, pra que aí sim a gente misture bem e ele forme aquela textura bem aveludada que a gente tanto gosta, tá bom? Olha, tem que formar esse ponto de suspiro, tá? Então aqui eu tenho meu bolinho, é de aro 25, eu estou removendo o meu acetato e também o plástico de proteção, porque ele estava na geladeira, tá? Então aqui com o meu chantininho já texturizado, hidratado, aí sim a gente coloca na manga de confeitar. Esse bolo tá recheado com brigadeiro de Nutella, que é uma delícia! E essa massa branquinha que vocês estão vendo aí no bolo, eu tenho na minha apostila que é gratuita, que você também pode adquirir, você também pode ter em suas mãos, é uma apostila com massas, recheio, caldas, tem o meu chantininho e ela é totalmente gratuita, é só você me seguir lá no meu Instagram, que é arroba chai.cakes e me enviar um direct dizendo Oi, Chai, quero sua apostila, que eu vou ter o prazer de enviar pra você, tá bom? Ela é 100% gratuita. Então aqui, ó, eu mexi novamente e repus a minha manga de confeitar. Eu sempre gosto de fazer isso, dar uma mexidinha antes de repor a manga, porque o chantininho parado, ele cria bolhas, né? Ele vai formando umas bolinhas que atrapalham na hora da espatulagem, na hora da decoração. Então eu sempre tenho esse hábito de mexer o meu chantininho dentro do bolo, naquela vasilinha que a gente fez, a coloração, e aí sim eu reponho a minha manga. Então aqui a gente já tá chegando ao topo. No topo eu sempre gosto de colocar pouca cobertura, tá? Mas aqui na descrição do vídeo eu vou deixar as quantidades, tudo que eu utilizei nesse bolinho, assim como em todos os outros vídeos que vocês também podem ver aqui no meu canal, tá bom? Agora eu vou começar o alisamento, ó. Eu tenho aqui uma espátula angulada, ela facilita muito o movimento no topo, tá? Então a gente tem que ter primeiro uma boa bailarina pra que gire de forma correta, o nosso bolo não fique com aquelas marcas da espátula. E aí sim a gente vai girando a bailarina e dando leves pressões na parte de cima. Assim também nós fazemos com a parte lateral, a gente pega uma espatula alisadora. Aqui eu tô usando essa, mas poderia ser qualquer outra, tá? Pode ser de plástico também, não tem problema. O importante é que ela tenha um acabamento bem lisinho e bem fininho. Isso sim é importante. Lembrando a todos aqui que nossos vídeos saem sempre aos sábados, às 13 horas. Sai vídeo novo aqui no canal Shy Cakes e desde já eu quero agradecer muito a você que se inscreveu, que acompanha o meu trabalho por aqui. Esse canal é pra dividir conhecimento, dividir o que eu produzo, aquilo que eu aprendi durante alguns anos de confeitaria. Não são muitos, mas eu já tenho uma leve experiência. Então eu quero dividir com vocês aquilo que eu já aprendi, tá bom? Então muito obrigada. Aqui eu tenho uma espátula de textura, tá? Ela tem esses dentinhos, mas poderia ser qualquer espátula de textura, é só pra dar um detalhe nesse bolinho. Então eu vou posicionar ela aqui na base do meu bolo e vou girando a minha bailarina. Isso vai dar uma leve marcação somente na parte inferior desse bolo. Uma dica bastante importante, onde você tem a marcação da espátula anterior, que foi aquela alisadora, é o mesmo lugar que você precisa parar na sua espátula de textura também. Então tem que ficar com a marcação pra trás, exatamente como a outra, tá bom? Isso é muito importante. Agora nós vamos fazer o glow. Aqui eu tenho o glitter magenta, ele é simplesmente esplendoroso, ele é lindo, de perto ele é mais lindo ainda. Eu tenho outro vídeo aqui no canal com o bolo todo de glow cake aqui nessa cor. Olha só que lindeza esse brilho. Ele é da Sugar Art. Vou colocar aqui no meu copinho que vem na bombinha. Esse tanto de glitter, ó, ele vem com 5 gramas nesse potinho, a gente não perde nada, né? Dá aquelas batidinhas. É importante esse copinho estar bem sequinho, tá? E vou colocar aqui na minha bombinha. A bombinha está seca e está sem caninho, tá bom? Agora sim a gente vai virar de cabeça pra baixo a nossa bombinha e vamos começar a borrifar. O que que eu quero aqui? Eu quero um glow apenas no topo. Então eu começo devagar, sempre lembrando que glow cake não fica perfeito na primeira vez que você passa na primeira camada. Sempre a gente tem que repetir, fazer vários movimentos de aplicação, borrifando, borrifando, até que ele fique completamente coberto com glitter. Mas no final, tenha certeza que vai valer a pena cada movimento, cada borrifada que você deu. Porque realmente essa cor é linda, é exuberante. Eu vou deixar aqui pra vocês também o link desse vídeo, que tem aqui no canal com o bolo todinho nessa cor. Olha só o que me sobrou aqui na bancada. A minha bancada estava limpinha e eu consegui ainda recuperar essa quantidade de glitter. Olhem de pertinho esse glow. Que lindeza! Eu nunca vi uma cor tão bonita e até hoje eu não achei ainda cor tão vibrante, tão esplendorosa como esse magenta. Gente, esse magenta realmente é um rosa maravilhoso. Eu desde que comprei o primeiro potinho magenta e comecei a procurar mais quando eu fui necessitando pra fazer outros trabalhos, eu verifiquei que ele é realmente diferente de tudo que a gente acha por aí. Então aqui eu tenho agora o meu topo personalizado. Esse é o nome da minha filha. Olha que coisa linda que vai ficar o bolinho da minha filha. Vai ser um bolo só pra família, tá? Ela vai fazer quatro aninhos. Então a gente tá fazendo aqui um bolo bem familiar, né? Pra gente não ter muita aglomeração, muita gente. Vai ser uma coisa bem pequena. Então aqui eu vou começar a aplicar o meu topper de papel, que é a mini rosa, essa coisa mais linda, fofa, que eu pedi pra uma pessoa que é especialista em papelaria aqui da cidade fazer. Vou aplicando os outros topos também. E o nome lisa eu só encosto no meu bolinho. O chantininho aqui, ele já vai fazer esse trabalho de colar o topo, tá bom? Não tem nada atrás do nome lisa. Olhem só que lindeza ficou o nosso bolo mini rosa de hoje. Com esse topo todo em glow cake, com essa cor magenta vibrante. Me diz aqui se esse vídeo foi útil pra você, o que você achou. Me deixa aqui nos comentários qual é o vídeo que você quer que a gente faça aqui também no canal Shy Cakes. E não se esqueça, deixe o seu like, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui. E desde já eu quero agradecer a todos que já se inscreveram. Nós estamos chegando aos 5k e eu tô muito, muito feliz com a participação de vocês, com os comentários. E aqui eu deixo um pouquinho da festinha. Foi uma mesa bem simples, eu fiz cupcakes, docinhos, brigadeiros que não podem faltar e o bolo da mini rosa. fiz alguns brownies também pro aniversário da minha filha. Foi um aniversário bem pequenininho, mas bem lindo, feito com muito carinho e amor, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo!